Pesquisador, historiador e especialista em Idade Média, o espanhol David de Catalunha iniciou seus estudos sobre este órgão único do gênero e provavelmente o mais antigo do mundo, bem como sobre o carrilhão do sino. O doutor em musicologia veio a Jerusalém para aprofundar suas pesquisas sobre este excepcional instrumento do século XII, descoberto por arqueólogos em Belém, na Basílica da Natividade, no início do século XX e preservado em Jerusalém pelos franciscanos. Este órgão único é uma descoberta histórica para os pesquisadores, uma oportunidade real de preencher uma lacuna de quase cinco séculos na esfera cristã. Este é o único órgão do período que foi preservado em um estado incrível de preservação. O único órgão daquela época que foi incrivelmente preservado. A história desse órgão é que provavelmente foi trazido para a Terra Santa pelos cruzados franceses e foi usado por quase um século na Basílica da Natividade, até uma das invasões muçulmanas no final do século XII. O órgão foi então retirado a fim de protegê-lo da depredação e talvez na esperança de poder usá-lo novamente. É como se tivesse sido congelado no tempo, porque provavelmente foi colocado em um baú de madeira para resguardá-lo. Estou absolutamente pasmo, porque é como se esses tubos tivessem sido feitos ontem. Aqui temos a oportunidade de entender melhor a história medieval do órgão, a tecnologia em geral e a cultura da igreja. Também temos a oportunidade de entender como esses instrumentos foram construídos para reproduzi-los e dar vida ao seu som. Introduzido na liturgia na Igreja Latina do século X, o órgão é um instrumento muito importante na cultura ocidental. No entanto, até essa descoberta não tínhamos evidências materiais do estágio inicial de desenvolvimento dos órgãos na Igreja antes do século XV. Estamos muito próximos das origens desta tradição musical, por isso é tão importante estudar e compreender como o órgão foi introduzido na Igreja e, depois, adaptado às necessidades dos ritos latinos dentro da Igreja, também como um instrumento foi feito. E é isso que estamos estudando. Em colaboração com a custódia da Terra Santa, este estudo deve também aprofundar nosso conhecimento sobre a história musical da Idade Média. Será apresentado no Terra Santa Museu e a Comissão Científica está particularmente satisfeita por ter esta parceria com o David Catalunia, para conhecer melhor esse órgão, para que possa ser melhor apresentado no museu e possa também contribuir para o conhecimento da história musical da Idade Média. Este projeto de cinco anos, ainda em fase preparatória, deverá levar à reconstrução completa do instrumento. É um longo processo de reconstrução. Na verdade, temos que reconstruir as técnicas de fabricação, reproduzir os tubos da mesma forma que foram feitos na Idade Média e reproduzir e reconstruir o órgão completamente para que possamos ouvir o seu som novamente. Nós podemos ouvir isso novamente.